O que é uma criança cristal? Nós fizemos um estúdio, a equipe da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, de toda essa problemática posta por Lee Carroll, das crianças cristais e crianças índigos. E nós não concordamos com essas denominações, porque achamos que significa rotular as crianças, é uma rotulação perigosa, então achamos que isso é uma ciência um tanto quanto mal conduzida, ou não é científico, não é absolutamente científico, e achamos que não existem nem crianças cristais, nem crianças índigos, existem crianças normais em toda parte. É óbvio que nós sabemos, segundo o Espiritismo, que as novas gerações estão vindo mais despertas, mais abertas ao conhecimento, com mais potencialidades à tona, e esse é normal, faz parte do processo evolutivo. Hoje também as crianças têm uma estimulação muito maior, então não existem classificações de crianças. É muito perigoso nós classificarmos crianças, seja índigo, seja cristal, ou qualquer outro tipo de coisa. Todas as crianças são especiais, todas as crianças têm potencialidades muito grandes, e todas as crianças precisam ser educadas, porque essas teorias das crianças índigos e cristais, parece que os pais, os professores, os educadores, abandonam a sua postura de educadores, para dizer que são crianças que já vêm prontas, e não é verdade. Todas as crianças, mesmo as mais evoluídas que possamos imaginar, todos os Espíritos mais evoluídos que reencarnem, precisam de um processo educativo. Então a educação faz parte da proposta de todos os Espíritos reencarnantes. Eu acho extremamente problemático nós categorizarmos crianças, e nós fizemos um caderno inteiro, um jornal chamado Mensagem, que está disponível no nosso site www.pedagogiespirita.org.br, explicando toda essa questão das crianças índigo e cristais, mostrando que isso pertence a uma seita norte-americana, e que trabalha com conceitos, com ideias, que não são nem doutrinárias do ponto de vista espírita, e nem científico, nem com embasamento científico real. Então tomem cuidado com essas denominações e com esses livros, que na verdade são lançados com propósitos comerciais e não com propósitos pedagógicos sérios.